Eu digo Flup, vocês dizem Isla! Flup! Isla! Flup! Isla! Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu dou um passo preto, vem a história branca me confrontar, me afrontar, tentar me dominar. Toda vez que essa corrente eu tento tirar, vem a escrita eurocêntrica tentar me derrubar, duvidar, me desequilibrar, me formatar, me moldar, me enganar. Vem com toda a força tentar me confundir, meus irmãos desenganados repetem tentando me produzir, eu tô fora, tô do outro lado, quero ver o fim. Porque eu sou do Nordeste brasileiro, e percebi a imensidão desse Rio de Janeiro, subindo e descendo a estrada do Grajaú, milhares de pontinhos de vida, tu não consegue ver a da Zona Sul. Tenho que concordar, aqui tem gente pra todo lado. De CDB a piabetar, ninguém come tampado. No metrô tu começa a sentir, no busão tu confirma a impressão. Mas é no trem que as pretas e os pretos da Baixada têm a certeza da permanência da escravidão. Por aqui também encontrei muito maranhense, mas é claro que eu ia falar da minha terra. Oxente! No Babilônia, na Mangueira, na Aldeia Maracanã, chegaram nessa cidade antes dela ser maravilhosa e ostentar o Museu do Amanhã. Beatriz Nascimento foi quem falou. A Tentai é a diáspora brasileira que vem pro Sudeste, do Norte e do Nordeste. Atravessaram o Atlântico Negro, não vieram por Ibope. Construíram essa cidade pelos mares, fazendas, indústria têxtil, metalúrgica, mas não ganharam nenhum holofote. À noite, continuam a subir o morro e lutar por dias melhores. Mas se segura, ladrão, que o nosso ponte tá forte. Esperança Garcia, negra piauíense escravizada, até uma vez já teve que oficializar nossa primeira brasileira advogada. Sua carta de 1770, denunciava tanto quanto a Marielle Franco na bancada, terminando que nossas pretas e nossas negras seguem aliada. Tá duvidando? Pergunta pra Jucema, pra Jurema, pra Jussara. Se quiser alongar a história, fale da Zaqualtuni, da guerrilheira Dandara, mas não esqueça da nossa clariana Lélia Gonzalez, que colocou lá em 88 a noção de améfricanidade. E muito menos da Sueli Carneiro, que segue fazendo coro e tombando a internet com a Dejamila Ribeiro. É discurso inflamado, narrativa de maloqueiro, junto com essas rogas de islam freestyle espalhada pelo Brasil inteiro. E agora me diz, se nós não temos projeto político por esse país, forjado e inspirado na luta de muita mulher matriz. Não tem essa de Princesa Isabel, Redentora dos Escravos, Imperatriz. Nosso debate tá muito avançado, não comporta um teste de doutorado de mandato. Nós, quando nós se juntas, quando nós se juntas, é pra tomar logo de assalto a nação. Todas as nações em diáspora africana, black box, na contramão, até da tua falsa esquerda de oposição. Indo pra além do discurso de amor com o diólogo da Lailama. Nós estamos unidas de muita revolta, indo do rebelde, vamos dar uma senhora revir na volta. E fazendo com que a nova África surja aqui no Brasil não ocidental. Inspirado na luta pão-fricanista do amigo Abilcar Cabral, sem piedade, vamos ouvir da cara dos racistas, meter a mão na cara dos polícias e perguntar quem aqui tem instinto de animal. Go, go, go! Go, go, go!